Olá gente, eu sou o Luiz Felipe, eu faço licenciatura em física na UERJ e eu estou trazendo esse vídeo porque futuramente eu quero criar um canal resolvendo questões de física e esse vídeo é um vídeo teste para vocês comentarem e me dizerem o que vocês acharam. Eu vou fazer uma questão da Universidade Estadual de Londrina, é uma questão que eu achei na internet e sem mais delongas vamos começar ela. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em km por hora d. Gente, toda vez que a gente tem uma questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados. A gente sabe que no texto não foi informado o tamanho total da estrada, o quão longa ela é. Então a gente adota X para o seu tamanho. E temos que lembrar que a velocidade média, que é o que é pedido, depende do deslocamento total, ou seja, o quanto o carro viajou e o tempo que ele demorou para isso. Então as informações que nós temos é que a primeira parte dessa viagem, ele viaja a uma velocidade de 30 km por hora e ele viaja apenas a metade desse trajeto com essa velocidade. Então se o tamanho, a gente adotou X, a metade desse tamanho é X sobre 2. Enquanto que na segunda parte do trajeto ele viaja a uma velocidade de 60 km por hora, e como também é metade esse espaço vai ser X sobre 2. Nós não sabemos o tempo do deslocamento de cada parte da viagem, o que é importante, porque precisamos do tempo total de cada viagem para sabermos a velocidade média total do percurso. Segunda parte, nós vamos tentar achar cada tempo, o intervalo de tempo de cada parte. lembrando que na primeira parte a velocidade que ele viaja é de 30 km por hora e ele viaja somente a metade da estrada. Vamos substituir a fórmula, velocidade média é delta S sobre delta T. Substituindo os valores, a velocidade equivale a 30 e o espaço percorrido pelo móvel é X sobre 2, é metade da estrada. Vamos resolver a conta. Irei passar esse delta T que está dividindo a fração para o outro lado, ele vai ficar multiplicando e, consequentemente, irei isolá-lo, ou seja, irei pegar esse 30 que está multiplicando e jogar para o outro lado da equação dividindo a fração. Então, o tempo ficará igual a X sobre 2 vezes 30, que equivale a X sobre 60. Encontramos a primeira parte, vamos encontrar o tempo equivalente à segunda parte da viagem. Vamos aplicar a forma V igual a delta S sobre delta T. Substituindo os valores equivalentes à segunda parte da viagem, temos que a velocidade é de 60 km por hora e o espaço equivale também à metade do trajeto, X sobre 2. Primeiro, vamos fazer a mesma conta que fizemos da primeira parte. Vamos pegar o tempo que está dividindo a fração para o outro lado, multiplicando o número 60. Então, pegaremos o número 60 e jogaremos para o outro lado da equação dividindo a fração. Nós encontraremos que o tempo vai equivaler a X sobre 2 vezes 60, que é igual a X sobre 120 avos. Então, agora a gente já está perto de terminar a questão, vamos encontrar a resposta. A gente tem que lembrar que a velocidade média do percurso total vai depender do quanto o carro viajou e do tempo total que ele demora para viajar. O espaço total é X, que é o tamanho inteiro da estrada, e o tempo total vai ser o tempo de cada parte. A gente vai pegar o quanto ele viajou na primeira parte e somar com o tempo que ele viajou na segunda parte. Substituindo os valores e realizando o MMC, nós vamos encontrar que o tempo total vai ser 2X mais X sobre 120. Encontrando a velocidade ao longo do percurso todo. A gente tinha que o tempo total era 2X mais X, né? É a continuação daquela conta. E somando 2X mais X, nós encontramos 3X sobre 120. Simplificando essa fração por 3, podemos encontrar que o tempo total equivale a X sobre 40. Note que X sobre 40 é um resultado um pouco estranho para um valor de tempo, mas esse valor só é estranho porque a gente não sabe o tamanho dessa estrada. Então, vamos substituir na fórmula da velocidade média. A velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. Substituindo os valores, o ΔS é X e o ΔT é X sobre 40. Temos uma divisão de fração. E divisão de fração, a gente repete a primeira parte e multiplica pelo inverso da segunda. Encontrando X vezes 40 sobre X. Simplificando o X, a gente encontra que a velocidade do percurso total equivale a 40 km por hora. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero muito de vocês o feedback. Então, comentem embaixo o que vocês acharam. E se eu devo fazer algum outro vídeo tentando explicar alguma questão, vai ser o maior prazer fazer isso. Um beijo e até a próxima. E aí